bom dia bom dia meu povo vou fazer vou mostrar por dentro agora não que eu tô aqui em cima mas depois quando eu descer eu mostro vou fazer eu comecei a fazer o armário esse armário lateral entendeu que fica aqui ó eu e consegui tirar a forma certinho ali o gabarito né que tudo envergado na combi aí eu cheguei em uma isso aqui ó esse aqui é o jeito que encaixa certinho o gabarito beleza aí e demos andamento pegamos ele fizemos duas partes aqui ó tá vendo que tem uma curva toda e do outro lado a mesma curva quer dizer um pouquinho diferente como todo mundo sabe como é que é esse aqui vai ser um dos armários lateral de trás ali aqui eu já coloquei vou fazer uma porta de abrir para cá e para cá dividir no meio e esse vai ser o nosso guarda-roupa mais tarde a gente vem com mais coisas para vocês entendeu que eu tô esperando o material chegar valeu viu então meu povo segue nós aí ó então meu povo ó tem 80 de altura por 80 de comprimento entendeu aqui cortei e são as portas entendeu que eu cortei um de 80 no meio para colocar aqui e aqui para mim fazer a porta e aí e aí meu povo olha aí ó botamos as portinhas no lugar ó vou dar uma mãe para ficar o espaçozinho certinho ó para abrir não ficar pegando ó tá vendo ó tá vendo isso aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó coloquei em tudo ó lá de dentro lá embaixo e aqui embaixo também ó finalzinho papelão um grampinho de papelão coloca sabe para quê? para dar um espaçozinho certinho para dar um espaçozinho certinho para dar um espaçozinho certinho as grampinho ó parecendo que tá torto mas não tá não tá retinho ó botei por fora que eu acho mais bonitinho por fora as dobradiça ó ó doutorado ó 日本izar depois e botar isso aqui ó que não tava bagunça não que hoje tá só aí os cachorros solões vazio ó Aqueles fechinhos simplesinhos mesmo Aí qualquer coisa eu boto Um aqui embaixo E outro em cima pra na hora que balançar na combi não Abre, beleza? Então Na hora que depois eu fechar essa gretinha aqui E invernizar Eu trago mais um pedacinho pra vocês É nóis, e boa noite Aí ó Fundo de guarda-roupa Achado no lixo, tá vendo? Tá meio molhado, deu uma chuvidinha Tô reaproveitando tudo, não tô comprando não Achei lá fora e trouxe pra cá, beleza? Fechou Aí você tá aqui, ó Terminando de colocar o fundo do guarda-roupa Tá prendendo? Tá prendendo? Tá prendendo a guarda-roupa da combi? Aí ó, já cortei Terminando de fazer o fundo Com achados e perdidos e ganhados no lixão Chegando aqui, ó Vim ver o que ela está fazendo Ele tá montando os armários Lá atrás ali Evo, o que você tá fazendo? Aí, aí Agora eu terminei de fazer o guarda-roupa Agora eu vou Colocar ele no lugar Será que vai dar? Vou colocar ele no lugar? Deixa eu ver, hein Pera aí Só bagunça aqui, ó Tomara que encaixa, né? Tinha que tirar o LED Aí depois se põe de novo Caraca! Guarda-roupa de Elvis, ó Aí deu certinho, hein? Olha, o guarda-roupa da Brutinha Será que abre as portas? Deixei essa distância aqui Eu sei que não vai vir até aqui Vai vir até aqui Assim mais ou menos Nosso colchão Pra poder abrir quando A gente tiver ou não Vai passar daqui Uma prateleira E vou fixar ele aqui Aqui Não sei muito bem O que eu vou fazer nesse espaço aqui Mas eu acho que vou fazer um Amarim pra guardar Coisa de banho Perfume Sei não o que E A ideia, né? A vontade é essa Vamos ver se vai sair Vai dar certo E aqui Um outro armarinho aqui Nesse cantinho aqui Pra botar Prato, talher Panela Sei lá Que ideia Fazer um armarinho aqui também Não sei como é que eu vou fazer ainda Mas Vou tentar fazer Vou ter que cortar o banco aqui Tá vendo aqui a linha? Dá pra ver? A linha não dá pra ver, não Dá não Aqui, ó Colocou ele nesse quadro aqui Vou ter que arrancar esse pedaço aqui Que aqui de baixo Eu vou deixar um outro baúzinho também Pra colocar E fazer O armário aqui Passar um LED Vou ver se eu passo LED aqui Pra dar pra brilhar lá dentro Deixar esse espaço aqui E É isso aí E é bagunça Ai, ai Bom dia Salve, salve, salve Meu povo Estamos aqui Fazendo mais um armarinho Porque eu tava meio sem tempo Tinha pegado o serviço Ah, não dá pra vocês entender nada, né? Mas depois vocês vão entender É porque Se eu precisar de desmontar a Kombi Fica fácil É só tirar o Lzinhos, ó E pronto O outro móvel sai com a outra metade Do gabinetezinho Pra guardar talher E Já passei a primeira mão de selador Beleza Ó Esse daqui é o nosso guarda-roupa Aqui em cima Fabricando primeiro Já dei a primeira mão também, ó De Selador Colou um pouquinho Porque O selador é embaixo Aí, ó Um lado pra mim Do lado de cá E solange do lado de lá Sendo que eu tenho quase certeza Que Eu vou perder tudo E vou acabar ficando com só Mas É isso aí Daqui a pouco Esse aqui Ele vai Do lado daquele Que eu falei que vocês não iam entender muito Ó Tá vendo aqui, ó Isso aqui, ó É o Zé Lzinho Pras bancadinhas Que já tá lá Sentar aqui junto E fazer Tipo Prato Talher Tempero Aí eu vou Depois a gente decide Beleza Fecha com nós Iuu Selador Segunda mão Tchau 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 Tá bem absurdo Você quer ajuda? Não Deixa eu ir lá Dei estar Dei A gente vai colocar o guardanapo agora no lugar Ele terminou de fazer De eternizar Vamos ver se ele vai entrar no lugar Ele encaixou aqui debaixo do outro Será que encaixa? Esperamos que sim Essa corda Está pegando ali debaixo Cachorro Espera aí Vocês devem estar se perguntando E essa porta perdida? Vai encaixar aqui Vou botar um trincozinho desse aqui E as prateleiras estão aqui E algumas eu tenho que fazer Eu tenho que terminar de mais ou menos Isso aqui Beleza? Fecha Vem com a gente Assista nossos vídeos Comente Compartilha E se inscreva no nosso canal Deixe aquele like E ative o sininho E aí E aí E o outro